Bom, vou começar falando um pouco dessa ideia de Currículo com Criação Cotidiana, essa noção que venho trabalhando com ela, venho desenvolvendo essa noção por acreditar que os currículos são criados por professores e estudantes nas escolas. Venho trabalhando com isso, investigado, porque creio que os currículos são criados por os estudantes e os professores nas escolas. E essa é uma noção que se constrói com base nas epistemologias do Sul de Boa Aventura dos Santos. Essa é uma concepção construída desde a epistemologia do Sul de Boa Aventura dos Santos. Mas antes de tratar da noção propriamente, vamos passar um pouco por uma trajetória do pensamento curricular, mesmo que não possamos dizer que é cronológica, tem perspectivas que, de alguma maneira, se sucedem com perspectivas de compreensão do currículo. Então, a gente tem, primeiramente, o surgimento do Campo Daniel, que falou sobre isso ontem, com Bob T. e depois Tyler nos Estados Unidos, com as chamadas hoje teorias tradicionais em currículo. Teorias que entendem o currículo como a lista de conteúdos programáticos a se trabalhar com os estudantes. O currículo está entendido como uma lista de conteúdos a ter que trabalhar com os estudantes. Está dizendo que não é por aí. São as teorias tradicionais e, em seguida, um outro conjunto de teorias chamadas teorias críticas em currículo. Também é outro conjunto de teorias chamadas teorias críticas em currículo. Em segundo lugar, então, são as teorias críticas, que começam a perceber, para além do que dizem as teorias tradicionais, que começam a perceber o que dizem, mais além das teorias tradicionais, o que estaria por trás do que se ensina nas escolas. Então, no primeiro momento, temos as teorias ligadas a uma crítica economicista. Não há uma teoria no conjunto, não há uma teoria no conjunto. Que vão dizer que a escola tem uma função de reprodução das classes sociais. Que vão dizer que a escola tem a função de reprodução das classes sociais. E o desenvolvimento dessas teorias críticas depois. E o desenvolvimento dessas teorias críticas depois. Que vai chegar a uma crítica política da intencionalidade dos conteúdos escolhidos. E a uma crítica também cultural que vai desembocar sobre a ideia do eurocentrismo com guia das propostas curriculares. E um terceiro conjunto de teorias, que são as teorias pós-críticas. Que tem muitas vertentes também, como as teorias críticas, como as teorias tradicionais. E onde nós nos situamos com o nosso trabalho de pesquisa nos cotidianos das escolas. São consideradas pós-críticas as teorias curriculares ligadas às críticas relacionadas às questões de gênero, às questões de raça, às questões das culturas subalternizadas pela modernidade. São consideradas críticas pós-críticas. Todas as que incluem a questão da diversidade, a questão dos prejuízos de gênero, de raça e outros. E é onde situamos as pesquisas com os cotidianos das escolas. Então, vou falar em português, utilizo uma palavra ou outra, se recorrer. É mais simples. Então, a ideia de que os currículos são uma produção cotidiana dos praticantes pensantes das escolas, é uma ideia que exige considerar, primeiro, que todas as pessoas que fazem coisas pensam coisas. Não há pessoas que pensam e pessoas que fazem coisas. E uma segunda ideia de que há conhecimento nas escolas, tanto por parte dos maestros, quanto por parte dos estudantes, da comunidade e entorno das escolas, do pessoal administrativo que trabalha nas escolas. Estes são os praticantes pensantes. E juntamos as duas palavras, praticantes e pensantes, exatamente para dizer que não há uns e outros, todos são praticantes pensantes. Todos nós somos praticantes pensantes. E com isso, vamos considerar que esses conhecimentos que já estão na escola, entram em diálogo com as propostas que chegam às escolas. As propostas de currículos, os conteúdos, os conteúdos, as metodologias, tudo isso, quando chega à escola, já encontra um lugar onde há conhecimento. E uns conhecimentos que vão tecer em redes com outros conhecimentos para produzir o que chamamos de currículos praticados pensados. A mesma coisa que praticantes pensantes, currículos praticados pensados. E eu dou duas palavras para dizer que não há uma teoria curricular e uma prática curricular. Todos os currículos que são desenvolvidos nas escolas são concebidos por aqueles que os desenvolvem. Mesmo se são concebidos sem poder enunciar como concepção. E por isso, temos algo que dizer, uma outra coisa a dizer, esses currículos são sempre provisórios. Se modificam todo o tempo, se modificam todo o tempo, são recriados, reinventados cotidianamente em todas as escolas. Isso porque, como estamos todos nós a praticar e pensar todo o tempo, não poderíamos, não saberíamos repetir currículos, repetir práticas pedagógicas. Mesmo quando queremos. Nós, os maestros, fazemos uma classe muito boa, estamos muito contentes, tudo está bem nesse dia, vou fazer mesmo com outra classe. Não fazemos. Isso não é possível. Não é deseável, mas não é possível. Então, vamos trabalhar com essa concepção de currículo como creação cotidiana, uma creação, recreação permanente do que se faz nas classes em todos os níveis. E nas escolas, nas universidades, em todas as escuelas, em todas as universidades. Todos nós fazemos como isso. Então, o que temos são diálogos, enredamentos e circularidade na creação curricular. Porque temos processos de influência mutua entre as propostas, as ideias, nos documentos, nos debates, a vida cotidiana dos sujeitos da escola. E todo o tempo, recriam-se, as propostas, as redes, os sujeitos, e nessa roda que não para nunca. Por isso, a ideia de circularidade. E circularidade também porque não podemos dizer o que vem antes. Temos uma ideia formalista de compreensão do currículo como se a proposta é feita nos níveis decisores e vai à escola. Uma ideia de verticalidade da proposta até as escolas. Então, se consideramos esta circularidade, não podemos dizer quem está primeiro sem as propostas ou as práticas curriculares. Isto porque vamos acreditar também, e lá temos uma contribuição de Stephen Boyle com a ideia dos ciclos de política de currículo, que diz que tanto o contexto de influência e documentos dos textos atuam sobre as práticas, como o contrário é também verdade. Quando autoridades do governo tentam propor um formato de currículo, não fazem porque creem que isto vai resolver os problemas da prática. Portanto, a proposta é a proposta. Portanto, a proposta sofre da influência da prática tanto quanto o contrário. E não podemos afirmar que começa na proposta ou começa na prática. É também uma circularidade entre as diferentes dimensões dos currículos. Então, chegamos a uma noção propriamente dita do currículo como creação cotidiana, na qual vamos considerar que os maestros criam currículos a partir dessas negociações entre o que podem fazer e o que lhe chega como imposto, mas não é uma imposição que funciona muito bem, felizmente para nós, pelos legisladores, pelo poder instituído. propõem, mas não podem controlar o que fazem com isso as pessoas. Essa é a circularidade que permite nos dizer que são os maestros que criam com seus estudantes, e as outras pessoas, os outros sujeitos das escolas, os currículos praticados pensados. E vamos compreender também que no processo de creação, em este processo de creação, escrevo as professoras porque são em Brasil, em escolas, em escolas primárias sobretudo, 90%. Então, falamos do feminino, se há maestros, homens, não se preocupe, estão incluídos no feminino. E elas, essas maestras, maestros, buscam, quando criam esses currículos, as aprendizagens, tanto dos conteúdos definidos para os currículos, como também praticam acções, desenvolvem acções voltadas a valores que têm, a coisas que acreditam como sendo coisas importantes para que aprendam as crianças, os meninos e os adolescentes e os estudiantes em geral. Então, podemos dizer que esses currículos criados nos cotidianos são mais ricos, mais completos, que as propostas de contenidos escolares. isso porque incluem outros conhecimentos, valores, que são valores morais, sociais, políticos, relacionais, e todo tipo de convicções que têm as pessoas envolvidas nessas práticas nas escolas. Então, vamos lá, vamos um pouco a terminar com essa parte para pensar mais adiante, vamos a perceber então, esta criação cotidiana dos currículos praticados e pensados está ao contrário lá, mas comum, porque antes chamava pensados praticados, mas compreendi que chamar esses currículos pensados praticados manteria a noção e a percepção de que a reflexão e a teoria estão antes das práticas. Então, invertemos para praticados pensados. Então, vamos considerar a indissociabilidade entre a prática e a teoria entre a reflexão e a acção. Aprendemos nós, todos que conhecem um pouco a obra de Paulo Freire, este reconhecimento do processo, acção, reflexão, acção que definia Paulo Freire em sua obra. E é o mesmo com a prática e a teoria que se desenvolvem sempre uma com a outra em mesmo processo. Não há uma teoria que se aplique na prática, não há prática que não contenha alguma teoria, estão juntas elas também. Então, esta criação de currículos de professores e estudiantes e estamos trabalhando aqui com a educação básica, ou seja, a educação antes da universidade, tanto na primária quanto na pré-escola e no nível médio. E isto é muito importante politicamente porque isso nos desloca da ideia que nas escolas, maestros e maestras transmitem conhecimentos criados fora das escolas e pensados, produzidos em instâncias, entre aspas, superiores, consideradas superiores, pensadas como superiores, para reconhecer estas maestras e maestros como produtores de conhecimentos. Também, tanto quanto os que estariam além deles. Passamos. E já chegamos, então, a segunda parte desta conferência, que é pensar as possibilidades desses currículos praticados e pensados. Se dizemos que são criados nas escolas, que estão relacionados com o que creem, o que defendem, o que conhecem, maestros, estudantes e toda a gente nas escolas, vamos pensar que podem esses currículos, que podem esses currículos representar uma contribuição à emancipação social. Porque, em alguns casos, esses currículos consideram e praticam uma formação cidadã, praticam a solidariedade, ampliam a justiça cognitiva e social. Explico, de pronto, o que é a justiça cognitiva. Estudiamos esses currículos quando fazemos as investigações no cotidiano das escolas, buscando retirar da invisibilidade tudo o que existe de conhecimentos e práticas nas escolas, para além, para mais além, de aquilo que a modernidade permite perceber. O que quero dizer com isto? Por isso, trabalhamos com uma ideia moderna de que a teoria se aplique na prática e que as investigações devem ser feitas com uma mirada de erros. E, com isto, o que temos é uma compreensão das escolas que não consideram o que efetivamente se passa no interior das escolas. Porque não se pode saber o que de fato se passa nas escolas se não vamos nas escolas, se não convivemos com as escolas. Então, é uma premisa deste tipo de investigação, a ideia que devemos mergulhar. Submerir no cotidiano para compreender o que efetivamente se passa. E há um sociólogo cotidiano português que diz que a sociologia cotidiana nos permite perceber o que acontece quando aparentemente nada se passa. Então, isso exige considerar que de erros não somos capazes de perceber a realidade cotidiana. E, quando submerimos, somos capazes de tirar da invisibilidade que a modernidade... A modernidade cria deliberadamente a invisibilidade dos conhecimentos que não são aceitos como científicos. Tratamos todos com ignorância. Porque, mirando de erros, considera que compreende porque sabe o que estrutura, que é o modelo de escola. Mas nós não podemos, de erros, saber como em cada escola, o modelo se desenvolve. Então, vamos investigar estes currículos para tentar tirar da invisibilidade. A palavra que usa Boa Ventura sobre os santos é desinvisibilizar o que existe para mais além daquilo que o conhecimento científico, a perspectiva de aplicación da teoria sobre a prática permite perceber. Então, vamos, a partir disso, ao que com Boa Ventura sobre os santos, perceber que as realidades podem ser mais do que já são. Então, há coisas que estão na... São possíveis, há o que não tem trabalhadas, mas são possíveis. E os currículos emancipatórios seriam exatamente os currículos que buscam levar às escolas valores e práticas emancipatórios permitindo a realidade de ser, de se tornar mais do que aquilo que já existe. Isso porque isso não está nas diapositivas, porque quando subterrimos em nosso cotidiano, podemos compreender e saber muitas coisas que se passam, muitos conhecimentos que estão se enredando, muitos valores que estão presentes nas escolas, que não são os valores, as práticas, as propostas que podemos compreender se estudiam modelos curriculares de escola. Então, este estudo que fazemos, as investigações que fazemos com estes currículos, tem como objetivo desivisibilizar e pensar as possíveis multiplicações de estas experiências emancipatórias desenvolvidas nas escolas. Emancipatórias, em que sentido? Não se trata de pensar a emancipação dos indivíduos, trata-se de pensar a emancipação social, como pensa Boa Ventura Sousa Santos mais uma vez. Ou seja, emancipatórias seriam as práticas que contribuem à democratização, à justiça, à solidariedade, à coletividade. E quando estudiamos estes currículos, essas investigações nos permitem reconhecer a presença de estes conhecimentos nas escolas, conhecimentos de estudantes e maestros, que estão operando na produção de aprendizagem. E dizemos aprendizagem e ensinança sempre ao inverso, porque acreditamos também que os estudiantes ou maestros, quando chegam às escolas, já têm conhecimentos. Aprendemos também o que não nos ensina. Ao contrário do que nos faz crer que nossos processos de aprendizagem se começam quando chegamos às escolas e se limitam aos aprendizagens dos contenidos, vamos considerar ao contrário, que aprendemos coisas que não nos ensinam, aprendemos antes e depois que estamos nas escolas. A ensinança é algo que pode produzir aprendizagem, mas não é uma condição para a produção dos aprendizagens. Freire dizia isso também. Costumo dizer, e lá vamos a saber dizer em espanhol, que aprendemos a prova da verdade do que digo, é que quando vamos às escolas aprendemos todos, quando se mira ao outro, como se diz, copiar do outro. Quando copiamos, aprendemos todos técnicas para obter respostas às perguntas que não sabemos responder. Então chegamos ao acordeão, não? Os acordeões também. Como? Com o acordeão. Com o acordeão. Com o acordeão. Com o acordeão. Pronto. Então chegamos à ideia maestra do que queríamos dizer, estas relações entre os currículos considerados como creación cotidiana e a emancipação social, partindo das epistemologias do sul, depois de todas as escolas. O começo ali, já disse, os currículos de creación cotidiana podem representar uma contribuição das escolas e, portanto, a tessitura, como se diz isso? A tessitura da emancipação social. E como se faz isso? Primeiro vamos pensar no que é a emancipação social, por exemplo, todos os assuntos. Queremos dizer que é um processo permanente de creación de relações mais econômicas, ou seja, relações que reconhecem a interdependência entre diferentes saberes, conhecimentos, temporalidades, culturas, escolas e modos de produção. Ou seja, a boa altura vai formular uma ideia de que a modernidade trabalha com monocultura, as mais importantes para o que queremos é a monocultura do saber formal e a monocultura da naturalização das diferenças que vamos tentar subverter por a ecologia dos saberes e a ecologia dos reconhecimentos. E as outras também são importantes, mas para os estudos de currículos essas duas são as mais importantes. Então, a partir dessa ideia da emancipação social, que não pensa a emancipação da sociedade como um produto da emancipação das pessoas, dos individuos, que vai pensar ao contrário, que o que importa é que a sociedade se emancipe dos sistemas de dominação. Então, vamos pensar, boa altura vai conceber que para que haja justiça social, tem que haver antes justiça cognitiva. O que é isto? O que é isto? O que é isto? É o reconhecimento da pluralidade epistemológica do mundo, ou seja, de diferentes conhecimentos, e o fato de estes conhecimentos serem úteis, serem válidos, diferentemente conforme as circunstâncias em que são utilizadas. Salimos, portanto, da ideia essencialista de que os conhecimentos melhores são os mais científicos e vamos trabalhar com a ideia de que os conhecimentos melhores são aqueles que nos sirvem em circunstâncias para resolver o problema que temos. E isto exige considerar que há os conhecimentos científicos, mas há outros conhecimentos. E, com isto, vamos subverter a ideia da superioridade dos detentores de conhecimentos científicos sobre as outras pessoas, que detêm outros conhecimentos e que são tratados como ignorantes. Mas, quando queremos dizer que uma pessoa não sabe nada, decimos em Brasília, imagino que a casa é mesmo, é analfabeta. Ou seja, o primeiro conhecimento é a alfabetização. E não se pode depender de outros quanto não temos isto, porque são pensados também como uma sucessão dos conhecimentos. e tampouco o são. E a outra ideia importante das epistemologias do sul é a ideia de cidadania horizontal. Boa altura não tem inventado isto, mas se serve de expressar uma ideia que vem do direito, de que todas as pessoas são responsáveis pelo bem-estar de todas as outras. Cada um é responsável por criar solidariedade com os outros. E veja, o importante aqui é que salimos da ideia de caridade dos superiores em direção dos inferiores, e vamos a trabalhar com a ideia de que somos iguais, mas precisamos, em circunstâncias diversas, de ajuda dos outros. E isto é pensado como uma obrigação horizontal de todos os cidadãos com os outros cidadãos. Então, o que dizíamos, que não é uma emancipação pensada para os indivíduos, chega aqui com um conteúdo mais preciso. Vamos a sair da ideia que temos, ideia ferreira um pouco, que temos que tirar as pessoas. as pessoas devem deixar de ser subalternas, individual, emancipação individual, e vamos a pensar que a subalternidade deve desaparecer das sociedades. Percebem a diferença da emancipação social? É isto. Não vamos a pensar nos sujeitos que vão emancipar-se. Vamos a pensar na sociedade que vai emancipar-se da subalternidade, da dominação, da falta de democracia e outras partes. E lá, temos a ideia, portanto, de que a cidadania horizontal está vinculada à testatura da justiça social, tanto quanto a justiça cognitiva está. E lá, vamos a perceber, em las escuelas, práticas de currículo, currículos praticados, pensados, a donde tenemos práticas sociales de solidariedad, ajuda a quem necessita, sem inferiorizar a pessoa que necessita, porque agora necessitamos uns, em outro momento necessitamos outros, e esta possibilidade que, em este enredamento entre os que conhecem uns e outros, podem se produzir soluções de problemas comuns. Então, se o que vemos nas escuelas é esse desarrollo de práticas curriculares participativas e solidárias, e vamos a perceber também a necessidade que, ao compreender isto, ao perceber esse tipo de práticas, temos como investigadores comprometidos política e epistemologicamente com a emancipação social, temos o dever e o direito de buscar que se ampliem essas práticas, que ganhem mais institucionalidade, que não sejam apenas, somente, coisas dos maestros com seus estudiantes. E, ao que com boa aventura, vamos a perceber, portanto, do mesmo modo que os currículos se cambiam todo o tempo, vamos a pensar na emancipação social, não como um lugar onde vamos a chegar, chegamos, estamos emancipados, muito bem, podemos reposar agora, não, não podemos, porque é um processo permanente. Ou seja, vamos a sair lá também, do que boa aventura chama das epistemologias do norte, das ideias mundiais modernas, que pensa a emancipação como um procedimento individual e definitivo. Estou emancipado. Então, vamos nos deslocar do sujeito para a sociedade, e vamos também nos deslocar da ideia que a emancipação é um ponto de chegada, para pensar como uma textura cotidiana. Do ponto de vista da justiça cognitiva, o que temos é a compreensão que esta pluralidade epistemológica permite compreender que cada conhecimento pode ser uma contribuição possível possível ao processo social, e que sua validade será definida a partir da contribuição que traga a solução dos problemas coletivos, dos problemas da sociedade. Então, vamos a sair da ideia de que há conhecimentos superiores, da hierarquia entre os conhecimentos, do mais científico ao menos, do mais abstrato ao menos abstrato, para pensar na complementariedade, na interdependência, na ecologia, que caracteriza as relações entre esses diferentes conhecimentos. e esta justiça cognitiva é condição da justiça social, porque, somente quando consideramos a validade possível de todos os conhecimentos, podemos tratar os defendores dos diferentes conhecimentos como pessoas iguais, socialmente iguais, que é uma necessidade da justiça social. e, finalmente, temos um esquema que mostra o reconhecimento da complexidade do cotidiano em nossas investigações, como condição para pensar os currículos e praticar os pensamentos. então, nesta complexidade, vamos a compreender que no cotidiano das escolas está, claro que está, a reprodução social, a reprodução epistemológica, as hierarquias, tudo o que conhecemos, que está nos modelos da escola, mas vamos considerar também que há subversão e transformação por parte dos praticantes pensantes das escolas. Então, temos a reprodução das normas normais e, ao mesmo tempo, o questionamento das normas. A reprodução das normas seria a reprodução das normas de competição e hierarquia, e vamos passar, portanto, pela subversão, à solidariedade, que nos permitirá superar as exclusões sociais. Isto é a contribuição à justiça social. E, do outro lado, pensando sempre que é isso, isto é apenas uma divisão didática. Estas coisas não se separam. É a realidade. Temos os conhecimentos e valores oficiales, formais, reconhecidos, e os outros conhecimentos e novas. Então, temos os conhecimentos e valores teremóricos e a hierarquia que excluem, há a multiplicidade dos outros conhecimentos e valores, e o reconhecimento deles, há a multiplicidade de conhecimentos e valores em diálogo, que é a perspectiva da ecologia dos saberes de boa altura dos santos. E lá, temos uma contribuição à justiça cognitiva. Então, quando temos esses dois conhecimentos, estamos a trabalhar com currículos de caráter emancipatório, entendendo sempre a emancipação desde a perspectiva das epistemologias textos. E, antes de terminar, me gostaria de dizer que em Brasil, agora, vivemos um momento politicamente muito trágico e que, não por acaso, não por acaso, se configura também como um momento epistemologicamente difícil. Estamos em uma perspectiva de desrespeito aos conhecimentos, à produção de conhecimentos, à transmissão de conhecimentos, à criação de conhecimentos. e tivemos Marielle Franco, uma vereadora do Rio de Janeiro, assassinada há um ano e meio. Mas podem dizer a Marielle, ou podem dizer todas as Marielle que vivem em cada praticante de iniciativas emancipatórias, em currículo, em política, em tudo o que fazemos. Obrigada. 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 Por aí, nossos edicães vão passar-lhes umas tarjetitas para perguntas. Se alguém desea fazer alguma pergunta, pode fazer através das tarjetas que estão disponíveis através dos e os edicães. Bem, vamos iniciar com esta primeira pergunta. Doctora, que opina sobre o fato de que o currículo é o meio de controle social para que o Estado implante a ideologia e a capitalismo? Esta percepção do currículo é a que chamou teorias críticas. Esqueci de dizer que isso não é meu, esta clasificação foi proposta há 20 anos agora por um currículo brasileiro que se chama Tomás Tadeu da Silva. Esta perspectiva é uma perspectiva de compreensão não somente do currículo, mas da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Aparente ideológico do Estado. Penso que se, de uma parte, podemos dizer que os conteúdos curriculares são selecionados a partir da perspectiva do pensamento eurocêntrico, branco, machista, machista e tudo isto. Então, não é errado dizer que este seria um dos propósitos da escola, mas, quando falo dos currículos praticados pensados, estou a dizer exatamente que, mesmo que os objetivos sejam esses, não é isso que se faz. E posso dizer com tranquilidade que, você que me fez essa pergunta, foi para a escola, foi para a escola eurocêntrica, blanca, com conteúdos da ciência europeia, e, no entanto, não está ideologizado, não está a ser controlado, nem por o capitalismo, nem por o Estado. Então, estou tranquilo quanto a isso. Por suposto que a escola tem, em algum momento, é uma instituição da sociedade capitalista, do Estado capitalista, e, portanto, tem claramente um vínculo com isso. Mas nós, 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 humanos, pensamos todo o tempo. Então, trabalhamos sobre aquilo que nos dizem, e somos capazes de produzir outras coisas com aquilo que a ideologia capitalista nos dizem. Não creemos em eles, simplesmente. Bem, há várias de emancipação. Que é emancipação? Que é emancipação? Como levar esse planteamento emancipação ao modelo educativo universitário? Qual seria? É difícil para mim pensar em propostas formais por a emancipação. Temos uma sociedade que não trabalha por a emancipação da sociedade. Os sistemas mundiais de dominação, em todas as instâncias, em todos os níveis, chegando, inclusive, às famílias, são fatos. Mas eu não acredito que seja a partir de propostas que vamos a mudar as coisas. Claro que podemos ter propostas mais favoráveis à emancipação, podemos ter propostas menos favoráveis à emancipação, mas a emancipação social é a construção de relações entre sujeitos sociais horizontais, de relações sem subalternidade. Então, há emancipação social em cada família em que o marido não manda em que o marido Há emancipação social em cada família que tem pessoas homossexuais e que não são discriminadas por isso. Há emancipação social a cada momento que nos encontramos com pessoas discriminadas por sua raça e não mais discriminadas. Então, mais além de ser processual, a emancipação social é a prática cotidiana. Não posso sair daqui depois de fazer este discurso e não dar atenção a um estudante, uma pessoa que quer falar comigo porque ela não é doutora, porque ela não é universitária, porque é isso. Então, podemos proponer currículos mais favoráveis à emancipação, mas o grande desafio da emancipação é interno. Vou a Paulo Freire de novo. O desafio da coerência é o maior desafio do educador progressista. Temos que buscar e começar a ser aquilo em que acreditamos. se não queremos ser descalificados por isso ou por aquilo, não podemos descalificar os outros. É difícil, isso não é fácil. bom, Pedro, é possível, no campo, por exemplo, das propostas curriculares, podemos trabalhar com conhecimentos da ciência europeia e, por isso, não vamos ver o que está Emancipação social é a liberação da sociedade dos mecanismos e processos de dominação e de subalternização dos membros da sociedade, não importa os quais. E, então, as práticas emancipatórias são todas as práticas que pelem contra a dominação e a subalternização. Propostas emancipatórias seriam propostas que contribuem a essa pelea, que se propõem a contribuir à superação da dominação e da subalternização. Mas não asseguram nada. Propostas conservadoras não asseguram a reprodução. Estamos todos aqui. Propostas progressistas não asseguram. Podem ajudar, mas não asseguram. Qual é o rol da família na creação de um currículo social? Não me gusta muito. Estou um pouco na contramão da presença excessiva das famílias nas escuelas. Mas eu continuo a mesma coisa. Cada família é uma família. Então, se a pergunta que me interessa Há de uma família padrão Eu não criei o mínimo na existência desse tipo de família. E se não, sendo cada família aquilo que é, A possibilidade da família contribuir à emancipação é a mesma. Nós, enquanto pessoas, É a possibilidade da família De não ter a produção de subalternização Ni de os filhos, Ni de as mulheres, Ni de os homossexuais, Ni de raça considerada inferior. Não sei como é em México A questão do racismo, Mas em Brasil é muito complicado. Muito complicado. Em Brasil, por exemplo, Os indígenas são quase considerados inexistentes. E os negros são inferiores a os blancos. Então, toda prática familiar, Tudo que a família pode contribuir à emancipação Está na mesma compreensão Que na contribuição das pessoas que formam as famílias. Eu penso que, enquanto estrutura A estrutura mais básica da sociedade São as famílias. Se é uma estrutura que se busca democratizar, Que se busca ser mais justa, Que se busca ser com relações mais horizontais, É o reconhecimento da interdependência Entre o que faz cada membro da família, Pode contribuir. Se a família atua por conservadorismo Contra a emancipação, Não há nada que possa ajudar a emancipação Nas escolas. Porque não ajuda a emancipação Nas escolas. Uma última pergunta. Como centro-americano, Me interessa saber suas experiências De como se define o currículo Desde a perspectiva de investigación social. Não compreendo o que quer dizer. Não é o problema do que quer dizer. Não é o problema do que quer dizer. Como se define o currículo Desde a perspectiva da escola Enquanto instituição social. É isso? Sim? Não? Porque... Olha, o que estou a dizer Sobre os currículos praticados, pensados, Não é só uma proposta. É algo que percebemos nas escolas Que investigamos. É algo que aprendemos A partir do que fazem E do que nos dizem Os maestros Com quem trabalhamos. Então, Em Centro-América Estou certa De que há Em diferentes países Em diferentes escolas Práticas emancipadoras De currículo Como aquelas que faço Referência a cá E Quanto a escola É a mesma coisa Que por uma universidade Podemos ter propostas Favoráveis A emancipação Mais favoráveis Que as propostas Eurocêntricas E hermônicas Pero não A garantizar nada Porque necessitamos De práticas emancipadoras Podemos A partir de práticas Que reconhecemos Como existentes Hacer propostas Que a partir de estas Pensem En a multiplicação De estas A instituição Que tenham compreendido Que les tenha gostado Muchas gracias Aplausos 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 Abertura